Mais um acidente aqui... Este vídeo mostra um motociclista esperando pelo socorro, minutos depois de se envolver no acidente. Sendo normal, duas, três vezes ao dia, acontecer esse tipo de acidente. Na calçada ainda estão as marcas de sangue de uma vítima de um ou outro acidente ocorrido ali no mesmo local. Dois motoqueiros, um de garupa, né, e o outro caiu, chegou a faxear as pernas, tinha pedaço de osso no asfalto. Newton é o dono deste posto de combustíveis, garante que acidentes ali são frequentes. Um acidente por semana. O fluxo é muito intenso nos horários de roxo e as pessoas tentam cruzar aqui veículos e motos e acontecem esses acidentes. É gravíssima a situação. O retorno é este, fica a 100 metros da rodoviária da capital. Quem vem sentido bairro centro pela avenida Gurimax e precisa entrar no bairro Pioneiros faz uma conversão errada. O condutor que se arrisca cruza pelas faixas da avenida. O pessoal está apurado para ir para casa e tal e um não espera o outro. Cruzam de uma vez. Não presta atenção que vai ter um acidente se desce o motoqueiro e pega aí. Quer dizer que o motoqueiro leva a pior. Para tentar resolver esta situação, uma equipe da Getran veio até o local na manhã desta quarta-feira e instalou aquelas tartarugas ali. Você acha que funcionou? O que sobrou de uma delas está aqui na minha mão. Agora resta saber quanto tempo as outras vão durar. Vai ajudar um pouco, mas não vai resolver. Seguramente o semáforo é o único jeito, porque intercalaria o fluxo e resolveria o problema. Essas tartarugas não vão resolver esse problema. Tem que ter um estudo melhor para que possa evitar tanto acidente que a gente tem de presencia. Isso já há muito tempo, já há muito tempo que está essa barbaridade nesse cruzamento.